Olá, irmãos e irmãs! Sexta-feira, 13 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para refletirmos juntos a Palavra de Deus, o Evangelho de cada dia. Você que está chegando agora, bem-vindo ao canal. Ativa aí sininho, notificação, se inscreve. Muita coisa boa acontece aqui nesse nosso canal todos os dias, tá bom? Se tem feito bem para você, apresenta a gente aí para mais pessoas, encaminhe os links dos vídeos, para os seus contatos. Com certeza, assim, a gente vai evangelizando juntos, né? E fazendo a Palavra de Deus crescer e correr aí, mundo afora, graças a Deus. Vamos refletir o Evangelho de hoje? Está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37, diz assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que será que essa criatura que virou estátua de sal tem para nos ensinar? Vamos prestar atenção aqui hoje, queridos, nesse evangelho que o Senhor nos propõe. E Ele coloca a mulher de Ló no meio ali. Você conhece a história de Ló, a esposa de Ló, na hora de fugir de Sodoma, Gomorra. Ela olha para trás e fica com uma dó de deixar Sodoma e Gomorra e vira estátua de sal. Jesus diz, como aconteceu nos dias de Noé e também nos dias de Ló, né? É assim que vai ser a vinda do Filho do Homem, é assim que vai ser a salvação, a volta de Jesus ou o nosso encontro com Jesus através da morte. E aí Jesus apresenta imagens da vida que retratam o mundo desde sempre, gente. O mundo é mundo, né? Olha lá. Eles comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, negociavam, falavam mal da vida alheia, tá, tá, tá. Ai, tão cansado, tô indo a missa, domingo que vem eu vou. E até o dia em que Noé entrou na arca. Veja. Noé estava construindo uma arca. Noé tinha ouvido a voz de Deus dizendo, Noé, constrói uma arca, filho, que qualquer hora vai dar água. Qualquer hora vai fazer água esse sistema, esse jeitão de ser. Isso vai naufragar, isso vai inundar, constrói uma arca. Arca que é uma das imagens pra igreja, né? Entrar na arca, entrar na igreja. Mas veja, meus irmãos, esse comer, beber, casar, comprar, vender, negociar, a gente vive assim como se a gente não fosse morrer nunca. A gente vive como se a gente fosse eterno. A gente vive como se Deus não existisse. E se Ele existe, não tá havendo nem... Ah, nós vamos construir a arca, construir a fé, construir a salvação. E perceber o movimento de Deus. Olha, naquele tempo, só Noé preparava-se para o dilúvio. Até que Noé entrou na arca e daí chegou o dilúvio. Ixi, e agora? Cadê o bote? Cadê o barquinho? Cadê a boia? Todos os dias preparados para a chuva. Quando Noé entrou na arca. E eu fico pensando o quanto o coitado do Noé não deve ter sofrido de gozação, de tiração de sá. Não é que tanto você constrói um barco, Noé. É, rapaz, isso pra lá. Percebe? A gente vai ficando desatento. A gente vai ficando anestesiado. E a gente não constrói a arca para quando vem o dilúvio. A gente vive como se desse para improvisar o amor, a fé, a oração, as virtudes da fé. Não dá, minha gente. Quantas pessoas, a gente como padre vê isso. O dilúvio chegou. Cadê o barquinho da pessoa? Não sabe rezar. Não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe nada. Não tem virtude adquirida em ponto nenhum da vida. Aí, meu amigo, desgraça tudo. Acontecerá também como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Bola pra frente. Bora viver. Mas no dia em que Ló saiu de Gomorra. E veja, só Ló foi avisado. Só Ló captou que essa Sodoma e Gomorra que compra, vende, come, bebe, constrói isso aqui vai pegar fogo. Isso aqui vai pegar fogo. Eu acho que mais um dia aqui eu morro junto. É como essa sensibilidade espiritual que, infelizmente, muitos de nós não temos. Essa sabedoria, o discernimento dos espíritos, esse olfato, esse faro espiritual, esse dom do conselho aqui do Espírito Santo dentro do nosso ouvido falando Sai fora daí. Se eu fosse você, eu não ia. Sai fora. Dá tchau. Já tá bom. Já falou bastante. Sai fora daí. Isso vai pegar fogo. Mas no dia em que Ló saiu de Gomorra. Deus fez chover fogo e enxofre. E ninguém nem imaginava que aquilo tudo estava na rampa do inferno, destinado à destruição. Então, só Ló estava entendendo isso. Só que aí, meus irmãos, só que aí Jesus explicou tudo isso. Começa a dizer, o dia do filho do homem vai ser assim também. Nesse dia, quem estiver no terraço, não volta para apanhar o que está em casa, não. Quem estiver no campo, não volte para trás. Não tente salvar coisas. E aí ele vai dizer, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la. E quem a perde, por causa do evangelho, vai conservá-la. Veja, a mulher de Ló, no relato de Noé, Noé e sua família, todo mundo se salvou e os bichos lá. Ló também se salvou, menos a sua mulher. E olha que interessante, Ló perdeu a esposa. Por quê? Você conhece a história. Olha, a mulher de Ló, corre, 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 vai andar no pé, que daqui a pouco vai começar a cair fogo, vai chover fogo. Ela olhou para trás, gente. Ela sentiu dó. Ela estava apegada. Ai, coitada do Ló. Melhor que o Zói não vê, né? Coração não sente. Essa danadinha estava apegada em alguma coisa lá em Sodoma e Gomorra. Alguma coisa tinha na Sodoma, tinha na Gomorra, que ela ficou com dó de deixar. E, gente, esse é ou não é o nosso problema, queridos? A gente entende Deus, a gente sabe que está errado, a gente sabe que o melhor é aquilo. A gente até corre inicialmente. Ai, nós vamos diminuindo o passo e a gente para e olha para trás e sente uma saudade. E sente uma saudade. Só as nossas recaídas. A gente parece que não se convence do bem, da santidade, da virtude. A gente não termina de ir. A gente tira os olhos de Cristo. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem procura ganhar a sua vida, quem fica olhando para trás, quem não firma o passo, quem não toma decisões, quem não faz cisões na vida, para ir em frente, decidir, fazer cisão, pegar a parte que me cabe, me interessa, me compete, e cuidar daquilo, frutificar aquilo. Lembrai-vos da mulher de Ló, essas olhadinhas para trás. Essas olhadinhas para trás que fazem a gente virar estátua de sal. Que fazem a gente virar uma estátua. A gente não vai para frente mais na vida. Como é difícil para algumas pessoas deixarem as coisas para trás. Deixe esse ex para trás, pelo amor de Deus. Não, cria perfil fake. Ó, só. Cria perfil fake no Instagram, no Facebook, para vigiar o ex. Aí quando a depressão estava para curar, né filha? Via perfil fake, você viu ele fazendo selfie com a outra. Volta para a depressão. Não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. É para frente que se olha. É para frente que se vai. E aí, a primeira leitura de hoje é tão bonita. Está lá na segunda carta de João, capítulo 4, no versículo 6. O mandamento do amor. E ele diz, E amar consiste no seguinte, em viver conforme os seus mandamentos. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo e passa além não possui a Deus. Permanecer em Jesus. Olhos fixos nele. Se não, a gente vira a mulherzinha do Ló. Começa a olhar para trás. E o que é que acontece? Quando a gente trava e fica olhando para trás. Ao invés de estar olhando para frente e correndo em direção ao Senhor. Eu vos digo, nessa noite, olha lá, Jesus usa de tantas imagens. Dois vão estar numa cama. Um vai, o outro fica, não é isso? Duas mulheres vão estar lá moendo junto o trigo. Uma vai, a outra fica. Meus irmãos, quando Deus vem. Eu estou como Ló, correndo em direção ao Senhor ou estou olhando para trás e parado com a mulher de Ló? É preciso olhar para frente. É preciso continuar se movendo. E em meio a comida, bebida, trabalho, conta para pagar e tantas coisas, construamos a nossa arca. Construamos a nossa arca. Porque pode acontecer que a gente se disperse tanto que quando começa a garoar, não dá tempo de construir mais uma arca. Construamos a arca da nossa salvação, da nossa fé, das nossas virtudes e estejamos na arca de Deus que é a sua igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.